Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica número 80. Essa pergunta, ela é ótima para você definir o seu público-alvo. A gente vê muito questão demográfica, a gente vê questão de sonhos, questão de desejos, de medos, sentimentos. A gente já falou de vários pontos aqui ao longo dessas nossas dicas. Mas essa pergunta, ela é a pergunta chave. Porque se você souber respondê-la, você vai entender o coração do seu público. E a pergunta é a seguinte, o que deixa o seu cliente acordado à noite? O que deixa o seu público sem dormir? Qual é a última coisa que ele pensa quando ele coloca a cabeça no travesseiro antes de apagar? E isso é importantíssimo você saber. Porque a pessoa ao longo do dia, ela se distrai com um monte de coisa. Com o trabalho, com o chefe, com a correria. Beleza, um monte de coisa acontece. Mas é quando ela coloca a cabeça no travesseiro antes de dormir, que ela pensa nas coisas que mais amedrontam. Ela pensa naquilo que mais incomoda. E é verdade, eu tenho certeza que em algum momento, quando você estava tenso, quando você estava passando por problemas, quando você coloca a cabeça no travesseiro, às vezes você perde até o sono, porque você fica pensando naquilo que mais te incomoda, não é? Comigo já aconteceu isso, de eu ficar rolando na cama uma, duas horas, três horas às vezes, pensando e remoendo e remoendo o que estava me incomodando. Então, se você souber o que faz seu público ficar acordado à noite, você vai conseguir ser mais persuasivo na sua cópia. Por dois motivos. Primeiro, você vai conseguir gerar mais empatia. Porque você vai falar, cara, eu sei como é você achar que a sua empresa vai falir, você deitar a cabeça no seu travesseiro, e você não saber como vão ser as vendas no dia seguinte. Você saber que você vai dormir pouco, você vai acordar preocupado, e você não vai saber se as vendas vão ser suficientes para pagar os custos que você está tendo com o seu negócio. E você vai ter que, depois de noite, encarar a sua esposa, encarar a sua família, sabendo que você não conseguiu atingir o objetivo que você queria, sabendo que as contas estão ficando cada vez mais atrasadas, e que a pressão só se instala, o clima fica pesado. Entende? Como é uma coisa, né? Você, putz, se a pessoa está vivendo aquilo, ela vai falar, cara, você entende o que eu estou passando. É como se ele encontrasse um amigo, uma pessoa que realmente compreendesse as dores que ele está tendo. Entende? Então, é importante você ter isso do lado empático. E o segundo ponto é que, se você souber o que faz ele ficar acordado à noite, você vai saber o que dá de solução para resolver esse problema. Então, ele vai falar, pô, você sabe o porquê que eu estou dormindo mal. Agora, o que você tem para me solucionar? Aí, você vai lá e oferece uma oferta, e ele sabe que você entende o problema, ele vai ficar muito mais confiante em comprar de você. Porque ele vai comprar de alguém que sabe pelo que ele está passando e sabe como resolver aquilo que ele está passando. Então, são dois pontos essenciais que você consegue resolver com essa pergunta, se responder direitinho. Tá bom? Então, é isso. Bora trabalhar, bora estudar. Um forte abraço e até a próxima dica. Música 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 Música